Aquele gelo que você me deu Naquela cama que eu te dei, amor, você deitou com outro E agora que você quebrou a cara, quer me fazer de bobo Você pensou que eu tava te esperando, largado, jogado, tava chorando Mas minha fila andou, não quero mais conversa Aquele gelo que me deu, tava tão bom a beça Já bebi aquele gelo que me deu, derreti no corpo que você perdeu Prometi pra mim mesmo encontrar um alguém que saiba dar valor Já bebi aquele gelo que me deu, derreti no corpo que você perdeu Prometi pra mim mesmo encontrar um alguém que saiba dar valor Que me dê muito amor Aquele gelo que você me deu não durou quase nada Te dei o céu inteiro e as estrelas, mas não valorizava Aquela cama que eu te dei, amor, você deitou com outro E agora que você quebrou a cara, quer me fazer de bobo Você pensou que eu tava te esperando, largado, jogado, tava chorando Mas minha fila andou, não quero mais conversa Aquele gelo que me deu, tava tão bom a beça Já bebi aquele gelo que me deu, derreti no corpo que você perdeu Prometi pra mim mesmo encontrar um alguém que saiba dar valor Já bebi aquele gelo que me deu, derreti no corpo que você perdeu Prometi pra mim mesmo encontrar um alguém que saiba dar valor Que me dê muito amor 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 Obrigado.